Tem uma independência, né, Paula, e isso é ótimo na orto-molecular, porque você determina o teu tratamento sem precisar de opinião de ninguém. Você estuda a orto-molecular, a bioquímica, e você é dono do teu tratamento. E é disso que muito profissional de saúde sente falta, né? Com os medicamentos, por exemplo, a grande parte dos medicamentos, você não tem autonomia, é mais o médico, né? Então, quando a gente tá na orto-molecular, a gente tem muita autonomia por conta de usar medicamentos isentos de prescrição médica, que são as vitaminas, os minerais, os precursores, e que são substâncias que, muitas vezes, resolvem problemas evitando o uso de medicamento, né? Porque, afinal, o nosso corpo é feito de nutriente. Nós somos bioquímica, nós não somos farmacologia. A gente usa medicamento, ó, pra... Ah, a professora Vanessa é contra. Não, muito pelo contrário. Os medicamentos, graças a Deus, existem, porque a gente tem problemas agudos que a gente vai precisar contar com medicamento. A questão é você pegar um medicamento que é pra sintoma e começar a usar uma vida inteira porque você tem dor de cabeça todo dia. Você acha certo ter dor de cabeça todo dia? Tem digestão todos os dias? Ter um intestino constipado? Meu intestino só funciona à base de laxante. Você acha que isso tá certo, gente? Tem alguma questão bioquímica aí, entendeu? Aquele medicamento, ele é pra uma emergência. Não é uma coisa pra você tomar todos os dias, né? Um analgésico tem alguma coisa errada com o teu organismo. Então, é isso que a gente tenta fazer aqui, né? Colocar cada ferramenta no seu lugar. O medicamento no lugar dele, os nutracêuticos no lugar, os fitoterápicos no lugar dele, o ozônio no seu lugar, né? E aí o ozô-lo